Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa-Fera! Gente, presta atenção! Estou com uma convidada que eu já gostei muito dela, Nive. Seu nome é Nive mesmo? Meu nome é Nive mesmo. É origem mãe doida. Me identifico demais. Presta atenção, a gente vai fazer um jogo novo. É assim o jogo. Eu tenho aqui 10 coisinhas que provavelmente você pode ter aí no seu quarto. Então você vai ter 10 segundos pra pegar. Se você não pegar, você vai responder uma pergunta polêmica. Eu posso me preparar minimamente pra isso? Pode! Porque você vai ter um cromativo ao lado aqui. Dois mil anos depois. Ó, então quantas mais você achar é melhor pra você. Porque daí você vai se livrando de perguntas que você vai perguntar 10 vezes depois. Porque eu topei gravar com o Matheus. Você vai se martirizar. Eu já pensei isso algumas vezes. Ah, mas tudo bem, meu anjo. Vamos dar entretenimento pra essa galera que tá em casa. A gente não consegue fazer... Pelo menos a gente consegue divertir eles um pouco. Tá no celular? A gente tá no celular? Você tá segurando? Sim, eu tô no celular. Tá. Você consegue segurar ele? Você correr com ele? Tá bom. Ó, presta atenção. Deixa eu ver. Vira ele. Você tá onde? No teu quarto? Tô. Pera aí. Vou mostrar aqui. Tá. Tô no quarto. Ai, que lindo. Minha cortina tá levantada porque eu tenho gatas e as minhas gatas... Mas a cortina da onde, que eu não entendi? Na cama? Oi? Da onde é a cortina? É a cortina do céu, da cama. Ai, que legal. Assim, ó. Tá vendo? Só que tá levantado por quê? Porque essa gata aqui, ó. A hora que eu acordo, ela tá pendurada na cortina. Escalando, parecendo o Tarzan. Ai, que linda. Então aí eu levanto a cortina, é isso. Gente, que lindo o teu quarto. Ah, muito obrigada. Por que que você... Você faz... Você fica jogando no quarto? É, eu já... Eu montei o meu setup de jogo daqui mesmo. Mara. Pera aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Montei o meu setupzinho de jogo daqui mesmo, que era aqui onde eu tava. Tá. Com o meu volante de jogo, que eu botei até uma buzina artificial. Que chique. E tem tudo aqui, meus videogames, todos. Qual jogo você mais gosta de jogar? Oi? O que você mais gosta de jogar? Hum... Difícil dizer. Eu... Depende muito da minha época, mas eu gosto bastante de jogo de plataforma, assim. É... Jogo de aventura. Adventure. Bom. Vamos lá. Primeira pergunta. Você tem 10 segundos para... Tcharararam. Respira. Ó, assim que eu falar, tá valendo, tá? Achar uma lingerie pink. Foi. Achar o quê? Uma lingerie pink. 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 Vale sutiã, o calcinha. Ah, chocava. Ah, não acredito. Meu, se você visse como meu armário tá organizadinho, você ia ver como era fácil achar uma lingerie aqui. Você é virginiana? Tá arrumado de verdade? Não, não sou uma virginiana, mas eu, por muita sorte, faz pouquíssimo tempo que eu arrumei. Então, tipo, tá tudo assim, ó, parecendo uma psicopata. Olha isso. Nossa, deixa eu ver de calcinha, que lindo. Você arruma direitinho. Não, é coisa de psicopata, ó, calcinha, sutiã, meia, coisa de psicopata, né? Absurdo. É meio preocupante, eu sei. Mas faz pouco tempo que eu mandei arrumar, então tá, tipo, tudo super organizadinho. Amei, amei. Eu sou virginiano, eu sou totalmente organizado. Olha, meu amor, segunda coisa, você já liberou de uma pergunta. Uma foto de quando você era adolescente, foi? Eu não vou nem tentar procurar. Eu não vou nem tentar. É se eu desisto, eu vou perder. Por quê? Porque tá lá do outro lado, no meio das minhas coisas, eu vou ter que caçar. Esquece, passou os 10 segundos. Perdeu. 10 segundos e passou. Você vai responder se... Primeira, você já beijou alguma amiga sua gamer? Não precisa falar quem, só se sim ou não. Selinho, serve? Não, beijo de língua. Então não. Não. Vamos lá. Selinho na amizade já, mas beijinho não. Próxima, meu anjo. Eu tomei uma bota da minha melhor amiga, você acredita? Você o quê? Me fala. Eu tomei uma vez uma bota da minha melhor amiga. Eu tomei uma bota, um toco? Você levou um toco? Levei um toco da minha melhor amiga. Mas por quê? Você queria ficar com ela? Oi? Você queria ficar com ela? A gente tava numa baladinha, fazia pouco tempo que eu tava solteira. Aí eu tentei dar um beijo nela. Ela não ficou comigo. Depois ela era hétero, depois ela namorou uma garota. Imagina o quanto eu não me senti ofendida. Eu sou ofendida até hoje sobre isso. Ai, meu Deus. Eu também ia ficar bem bravo com a minha amiga. Então vamos lá. Você vai ter que procurar em 10 segundos um presente de fã. Foi. Presente de fã. Achei. Já achei. Já achou? É de fã mesmo, né? Juro por Deus. Júbio. Juro por Deus. Vou acreditar. Vou acreditar até hoje. Quarta. Um vestido estampado de salmão. Foi. Laranja. Meio salmão. Acabou. Acabou o seu tempo, meu anjo. Não, achei umas estampadas com a... Não, não, não. Mas você achou depois que acabou o tempo. Não. A cor vale, mas você achou depois. Tá bom. Pode falar. Eu quero saber o seguinte. Essa é boa. Há quanto tempo está sem beijar na boca? Aí você me compromete. Mas é... Tipo... Início da pandemia. Há quanto tempo? Não sei. Dois meses? Será? Não sei. Matheus não me compromete, Matheus. Matheus. Lembra daquela nossa amizade sincera que a gente estava começando? Ah, ela beijou, né? Você está frequentando alguém. Vamos dar uma de pergunta. Meu Deus. Próxima. Você tem 10 segundos para... Mas você está fazendo as coisas tudo certinho, né? Ficando dentro de casa. Estou. Tá. Fala aí, isso que é importante para a gente. Muito importante, obviamente. Ó, então tá. Próxima pergunta. Você tem 10 segundos para achar um sapato com sola colorida. Foi. Caralho, eu fico acervado isso aqui. Colorida. Colorida. Acabou o tempo. Já acabou o tempo. Acabou. Acabou-se o tempo. Você sabe o que eu não achei? Minha filha, já acabou o tempo. Não a gente nem procura mais. Tá bom. É isso. A pergunta é... Tamanho é documento? Repete a pergunta, por favor, que eu estou. Tamanho é documento? Tamanho faz diferença? Não. Definitivamente, tamanho não é documento, gente. Aprendam. Na realidade... Dá para você, para mim, é? Não é que é. Não é resposta padrão de que o importante é saber usar. Mas, realmente, realmente, o que importa é isso. Mas olha que engraçado. Eu, Matheus, gosto daquele negócio pesado. Para mim, faz diferença. Mas aí, vai de uma questão de... Porque cada pessoa tem os seus fetiches, né? Então, de uma certa forma, faz sentido dentro do seu fetiche. Você acha interessante. Mas, tipo, quando você fala sobre a fisiologia feminina, Não faz sentido. Entendi. Porque as nossas terminações nervosas estão, tipo, mais do início. Você entendeu? Entendi, meu marido. Eu entendi. Deixa eu falar. Ó, você tem 10 segundos... Ficando vermelha, Matheus! O quê? Eu estou ficando vermelha. Tá nada. Você tem 10 segundos para achar um esmalte lilás. Foi. 6, 7... Achei. Ai, achou. Raiva! Ela está muito boa nesse jogo. Foi a segunda vez que eu achei alguma coisa, Matheus. Eu estou só perdendo. Verdade. Ó, você tem mais 3... Mais 3... Mais 4 coisas para achar. Próxima. Para achar o quê? Mais 4... Ó, próxima. Uma calcinha de estampa floral. Foi. Floral? Eu não sou tão menininha assim, gente. Eu não tenho floral. Cabou. Cabou o tempo. Eu não tenho mais... Cabou o tempo. Você vai me responder... O que uma pessoa precisa para fazer ou ter para chamar a sua atenção? Um lindo sorriso. Tá. E... Ser inteligente. Um bom papo. Definitivamente. Vai parecer piegas, mas eu juro que não é. Definitivamente é o tipo de coisa que me chama a atenção. Hum, boa. Próxima. Você tem 10 segundos para achar um tênis bem colorido. No mínimo com 3 cores. Foi. Ai, está fácil isso daqui. Ai, que raiva. Ai, meu amor. Eu podia ter colocado 10 cores que você ia ter, né? Você não está torcendo para mim, Matheus. Próxima. 10 segundos para achar alguma coisa que um boy esqueceu aí. Foi. Não sei se eu achei. Achei uma camiseta. Achei uma camiseta. Achei. Gostei. Última, última, última. Tá cheirosa, porque eu lavei. Achar um calendário de 2018. Foi. Matheus, eu não vou nem procurar. Ai, eu coloquei essa difícil, juro. Tem papel em casa, gente. Quem tem calendário em papel? Eu tenho. É que eu sou mais velho também, né? Mas é porque eu coloquei essa difícil. Porque eu quero... Não tem, né? Eu quero fazer uma pergunta que eu estou me morrendo para fazer e eu vou perguntar agora. Minha última pergunta para encerrar o jogo. O shipper Nife está vivo? Nife? É. Tá, tá vivo. Tá vivíssimo. Galerinha, agora eu vou poder dormir feliz depois de saber que esse shipper tá vivo. Tchau, gente! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti